como você pode ver eu comecei a encerrar ele de novo não pedi nada do outro mundo apesar que podia apertar meus colegas aí qualquer um aí eles não estão vendo toda vez quando eu vou jogar pra mostrar isso tudo que eu consigo sem precisar pegar nada lá no outro eu comecei nesse mundo aqui do zero passei duas semanas só de ectoplasma pegando ectoplasma não, ectoplasma não eu passei duas semanas pegando do roxo e do sou roxo e sou rosa o roxo não tenho muito não, mas rosa eu tenho vocês devem ter achado que eu deve ter pegado lá mas não peguei não se você quiser ver, a terra blade já está aqui já está no mesmo lugar aqui das espadas terra blade armadura também, tudo asa tanto que eu estou usando asa normal não estou usando a infinita estou usando a zona normal uma arena aqui que eu fiz eu ainda estou fazendo aqui uma horta aqui em cima eu não quero deixar essas abóboras aqui depois vou ter que fazer mais invocador de abóboras falando isso então eu tenho que ir lá pegar pode ver tudo que eu conseguir aqui está normal será que a gente cobra? espera aí será que eu estou fazendo isso? esqueci outro doideira deixa eu mandar isso aqui não deixa eu ver o que eu preciso aqui enquanto eu consigo desco é que eu sei mais uma arena fazer uma arena fazer uma casa aqui mais mas a sensível poxa, cadê minha cama? não vai ter que botar uma cama ali tudo galera, tudo que vocês me perguntarem aqui eu vou mostrar aí como fazer qualquer coisa porque eu posso colocar isso deixar mais pode ser eu posso deixar aqui mesmo deixa eu ver o que aqui até que aparece de novo ah, eu posso deixar esse negócio aqui eu vou deixar aqui pra mim a arena galera eu vou explicar a vocês como é que ela funciona eu li é, transpoa ela funciona desse jeito bicho vem chegando eu só vou atestando com a foice contra a pupitimu e é só isso para ele aqui ó passei duas semanas só pegando esses três solzinhos aqui só já pegando esses três eu vou deixar aqui ainda não sei o que é isso cara, ah é roupa, vendeu, eu vendei isso aqui a você dá um, ó, vendei isso, desci na vela, eu comprei tudo errada, tudo azulzinho e aí E a abóbora, que é a ponte E a abóbora, que é a ponte E aí 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 E aí